Luiz, Brasil is amazing. Muito obrigada, Fabrício, pela rosa. Um beijo. Não, Juvan, não. E onde você está, Luiz? De onde? Brasil, Brasil, Brasil. Você mora na Espanha atualmente? Moro. Atualmente eu estou morando na Espanha. Vou passar aqui um tempinho antes de voltar para o Brasil. Talvez vá para 130 agora, Nath. Muito obrigada, Matheus. Vamos focar nessa meta de eu bater as cinco galáxias. Vamos ver quem vai me ajudar com essas cinco galáxias. Matheus veio aqui para me ajudar, gente. E, gente, vocês também. Se vocês não tiver como me dar presente, compartilha a live. Me ajude a bater essa meta aqui das cinco galáxias. Ah, é legal passear. É legal passear. Aqui eu estou doida ainda para ir lá para o centro de Madri. Eu não fui ainda para o centro de Madri. Muito obrigada, Caio Viana. Um beijo para você. Muito obrigada pelas rosas. Ah, eu amei. Eu amei as rosas. Um beijão para você. Emerson, Brasil. Eu moro em Carapicuíba, na Grande São Paulo. Só para vir para cá, eu não deixo você passar fome. Carapicuíba, São Paulo. Oi, Adson. Tudo bem? Muito obrigada, Thiago. Gente, vão curtir na live. Vão curtir na live. Vão me ajudar a subir meu ranking. Muito obrigada, Will, pela rosa. Gente, olha como o Will é bonzinho. O Will sempre me manda uma rosa. De qual parte do Brasil? São Paulo. Sou de São Paulo. Não, não tenho grupo. Oi, Igor. Tudo bom? Oi, Igor. Tudo bom? Oi, Igor. Tudo bom? Por abiséquio, namora comigo. Ó, se eu bater a minha meta, gente, é só vocês me ajudarem a bater a minha meta. Vocês precisam, gente, me ajudar a bater a minha meta. Meu aniversário tá chegando. Vocês poderiam me dar esse presente, né, de aniversário? Bater a minha meta? Bater a minha meta. E pra quem tá perguntando quando é meu aniversário, meu aniversário é dia 31 de dezembro. Tá chegando, gente? Tá chegando meu aniversário. Ah, que legal. Você é de São Paulo? De que lugar de São Paulo você é? O que acontece se bater a meta? Gente, é o que eu tava falando. A gente não decidiu aqui ainda. O que a gente vai fazer pra bater a meta? Ninguém decidiu nada. Passamos de 60 pra 105 espectadores. Você viu, Matheus? Você viu como é que tá, né? Você é do Butantan. Você me viu ontem, Igor? Na onde? Aqui eu acho que eu tava fazendo live ontem com a minha amiga. Gente, me ajuda a bater essa meta. Me manda aí pelo menos umas três galáxias pra me ajudar. Na rua? Você me viu ontem na rua, tu tá maluco. Você é de onde? Você mora do lado da USP? Que legal. É difícil falar português? Pra mim, não. Você é do meu bairro? Que lugar que você é? Ah, você é carioca, mas foi morar em São Paulo pra trabalhar na USP. Que legal. Te dá um presente. Me dá um presente, então. Me dá uma galáxia. Quantos anos? 23. Meu pix? Você quer meu pix pra quê? Se você mandar galáxia, já me ajuda. Muito obrigada, Samuel, pela flor. Muito obrigada. Você me vê quase todos os dias, só se for no seu sonho. Você me vê quase todos os dias, só se for no seu sonho. Pessoalmente, eu sou mais linda, mas que é você. Acabei de descobrir o que faltava na minha vida. Você. Gente, eu tenho que fazer a minha unha. Me dê ideia de que cor que eu posso passar. Ô, Igor. Igor, mas eu nem sei o que é você, Igor. Eu nem moro perto de você. Nem no Brasil eu tô, Igor. Como é que tu me viu?